O que é, Sokka? O que é? Batalhas que eu nem sei sobre, hein? Ok, vamos para o espírito e vamos! Vou te mostrar um mundo raro. Olha, é a Ralei! Eu era um fã dela. Então, vamos lá! Goku está se juntando os Dragon Balls quando ele se encontra a Ralei novamente. Ele é bem-vindo por Ralei's desculpa e comportamento rambunctante. O que é? Quem é você? Olá, eu sou a Ralei. Goku, vamos jogar com a Ralei! O que? Espere um pouco! E o que? Estou a Ralei? Está entrando com a Ralei? Estou a Ralei? Estou a Ralei? Estou a Ralei. Estou a Ralei. Ouang! Estou a Ralei? Eu posso fazer algo. Eu posso te dar uma olhada. Isso não é o que? Você está muito bem, Goku. Você está pronto? Você está pronto. Tchau, tchau. Ei! Ha-ha-ha! Ha! Hahaha! You've got something! Huah! Ha! Huuwaa! Ha! Oh! Huuuah! Oh, Rayleigh! Ha! Uh! Oh! Fuuuuh! Ha! Uuh! Um, dois, quatro, cinco, cinco, cinco! Ficou, dois, três, quatro, cinco! Do this! Parece que já está terminado. Estou cansada agora. Mas ainda, para uma garota, você é muito forte, Aureli. Talvez quando o pai disse que eu tenho que ser bom para as garotas... Ele disse que eles são tão fortes que você não deveria lutar. Bem, tudo bem. Eu realmente não entendo. Ele disse que essas tirapé ou desencarreiras estão NDinha, PARA DOIDO FOUNDo PEDRAS Obrigado. Eu vou te mostrar um mundo raro. Esta é a história de dois androides amigáveis. Bem, então, vamos lá! É 16! O androide criado para eliminar o Goku. 16 volta ao passado, quando o Goku era um garoto para confrontá-lo e eliminá-lo. Esta vez, o Goku tem ajuda de um amigo androide. Seja bem-vindo! Meu objetivo é o Goku. Não intercione! Eu não vou deixar ninguém queira o Goku. Ader, sai! Ele é muito forte para você! 8 x 2, 16. Ele deve ser mais forte. Mas eu tenho que proteger o Goku. O que? Eu entendo que você também é um garoto. Eu fiz ele. Goku é meu amigo. Eu não tenho a escolha. Eu vou terminar sua função. Eu vou terminar sua função. Descobre-se, não me engano. O obstáculo vai ser eliminado. Stop it! Light me! Take this! Get it! Be close! He's an animal like me. Hold! I will send back his time for the death of me. Enough! I don't want to destroy you! Ask you loud, Goku. Take Goku! Goku! Run! Take this! Go! Now it's my turn. Stand back, Goku! Gator... Sorry! I think I understand now. You don't seem like a bad guy. I am an android sent back to this time for a specific purpose. Then I have to protect my friend Goku! What's going on? Why can't I not use my true power? I detect no abnormalities to my functions. Is the problem in my thought circuits? Yahoo! You're doing great! Wow! What power! Wow! What power! Thanks, Eater! I feel the same way! Goku... Friend... What... Is... Goku? I know... I'm a bad guy! No! 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 Puts! Talvez uma dessas falhas não funciona. O que você está fazendo? Você está fazendo ótimo! Não deixe você harm, meu irmão! Yeah!! Oh! Quit! There's no chance for me! Tremendi! Damage to the head. Repair is impossible. Unable to continue combat operations. You did it, Goku! Are you alright? Sim, estou bem. Mas... o que é ele? Mas ele estava tentando... Ater, não é incrível que há alguém fora que está tão forte? Eu tenho que treinar mais forte para que a próxima vez eu possa lutar por mim. E além disso, ele não parece que ele é tão ruim. Goku, você é incrível. Eu sou uma máquina, não uma pessoa. Mas há mistérios no mundo. Eu entendo. É isso meu coração? Eu... estou olhando para a máquina. Você vê... Goku... De novo. Eu vou mostrar um mundo raro. Este é o mundo dos Saiyans reuniados e desafiando Frieza. Este é uma guerra entre os Saiyans e Frieza. Bem, então, vamos lá. Os Saiyans trabalhando para Frieza descobriram um segredo. Frieza está medo deles. E ele planeja para eliminar os Saiyans. Ficou com o descanso de Frieza? Os Saiyans amam suas troops. O começo de uma guerra com Frieza. Ficou com o descanso de Frieza. Ficou com o descanso de Frieza. Ficou com o descanso de Frieza. E o descanso de Frieza está à volta. Ficou com o descanso de Frieza. 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 Este é o momento de frieza. Ficou com o descanso de Frieza. Não se preocupe. Está terminado. Você tem esse lugar. A gente vai poder fazer isso, senhor. Eu não planejarei aqui. Por favor, deixe-me de lá. Oh, damn it! Parece que os saiyan Trash estão ficando um pouco cheio de eles-elhos. D'Odoria, você ainda está aqui? Você pensava que você ia fazer algo mais claro enquanto o rei dos horses foram embora? O que é isso? Você vai morrer! Você vai morrer em minha mão! Você vai destruir a base da morte, não é? Listen up! Não há muito tempo left! Kill eles todos, e pegue o planeta Risa! Eu não posso fazer o início! O que você vai fazer? O que você vai fazer? A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não. Fácil com isso! Por favor! Você não precisa de minha ajuda. Desculpe. Bem, bem, outro boor saiyan. Eu estava apenas com um pouco de fuga. Desculpe! Você está lutando para mim agora! Desculpe! Você pode fazer isso! Fulgo, mulher! Você é o próximo e eu vou te... Não é ruim para um saiyan. Eu ainda não estou ficando sério. Eu ainda não estou ficando sério. Então é hora de aprendermos o verdadeiro medo. Desculpe! 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 E aí É ele um monstro? Não, ele vai! Eu não sei o que é isso, gente! Márton, você... você tem que vencer. Razor, você tem que destruir ele. Márton, você tem que destruir ele. Márton, Márton! Márton, Márton! Márton, Márton! Márton, Márton! Márton! Márton, 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 Márton! O que é isso? O que está acontecendo? É tudo que você tem? Begon! Varsha, resta em paz. Eu vou derrotar Freeza. Veja o próximo mundo. O que é isso? O que um estareil de estado em paz. Lord Freeza! Ele está aqui! O que você está fazendo? Eu vou derrotar Freeza! Você está todo o que está em paz. Espero que você está pronto. Você disse isso. Você está fazendo me mal. Freeza! Você vai de seu pai em paz. Não foi. Você está em paz. Você está no sé. Eu sou o Rei do Atom. Vámonos. Vámonos. Você está no sé. Vámonos. Vámonos. Eu sou o rei do Senhor! O rei do Senhor! Não é bom! Isso é o fim! Você vai morrer! É hora de citar isso! Você vai morrer! Ah! 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 Take this! That's enough! Ah! This is the point! Whatever's the matter, that'll be fine! Ah! Ah! Is that the limit of your power? Oh no! Ah! 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 I will crush you! Ah! 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 It's too late, Nfish! For your luck! EAAAH! Aaaah! One, do this! Ah! 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 Não! Não, não, não! O que é esse... impossível! Hahaha, bom, bom! Entendi... Como eu esperava de ser. Eu sei que você está forte, você não pode esconder, Freeza. Isso termina hoje! Morra, Freeza! Prepare para a morte, Freeza! Você é o melhor, Commander! Você é o melhor do que você está com certeza? Eu vou ganhar tudo sobre essa batalha! Eu vou ganhar! Allow me to show you my true strength! Você é o melhor! Eu sou o Prince de todos os Saiyans! Eu sou o Vegeta! Isto é o seu poder? Eu sou o seu poder. Isto é o seu poder? Isto é o seu poder. Eu vou ser um poder! Eu vou ser um poder! Eu vou ser um poder. I vou ser um poder. Isso foi um pouco mais perto! Como é? Isso é o fim da saiyan! Uma saiyan que você esqueceu, freita! O que? Não se preocupe, eu sou o último saiyan. Eu me lembro, até o fim do final! Isso realmente me deu! Ei, Droski! Então, por que você tem medo de nós? Shut up! Tremendo uma base-lite garbage. O que é isso? Boa noite! Boa noite! Eu sigo com meus amigos! Lend-me-o-streit! Take this! Here I go! I'll blow you away! This is... I... I'm finally... Defeated... Brisa! Looks like... This is as far... As I can go... But... Our race... Isn't done yet... K... Kakarot... My son... Become stronger... Become the strongest... Saiyan... Of all... Fine... My... Son... Ha 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 ha... Ha 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 ha... I'm going to fight you! Ha ha ha! You've got some guts! Stop it! You can't handle it! I am a Saiyan warrior! I am a Saiyan warrior! Oh... Never underestimate Saiyan warrior! É quase checamento. Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!